Mulheres que se tornam mães têm mais dificuldade de se manter no mercado de trabalho, de acordo com o Banco Mundial. E uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas mostra que, no Brasil, as que conseguem seguir no emprego ganham até 30% menos em relação aos homens. Rayana é mãe da Tereza, de 3 anos, e do Vicente, de 5 meses. Quando soube da gravidez do mais novo, teve receio de contar ao chefe, mesmo trabalhando em uma empresa considerada acolhedora. Quando eu falei sobre a minha gravidez, eu tive medo, né? Mas eu fui muito acolhida. O meu chefe, inclusive, falou, eu sinto muito que você tenha medo de me contar isso, eu jamais vou sentir isso, sabe? Porque realmente é um sentimento que só a mulher que realmente passa, de ter medo. Exato, porque o pai dificilmente tem essa insegurança. O meu marido, no mesmo sentido, quando ele ficou feliz e contou para todo mundo, numa boa, que eu estava grávida, né? Ele, em momento nenhum, sentiu medo. Segundo o Banco Mundial, apenas metade das mulheres em idade ativa está empregada. Entre os homens, 8 a cada 10 estão trabalhando. Uma das explicações para esse desequilíbrio é a maternidade, que sim, pode ser uma punição para a carreira da mulher. Outro estudo da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, em parceria com a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, constatou que em 134 países, a chegada do primeiro filho é um divisor de águas na trajetória profissional feminina. Em média, 24% delas deixam um emprego no primeiro ano de vida do bebê. 15% se afastam depois de 10 anos. Ainda de acordo com um levantamento, esses percentuais no Brasil são ainda mais altos. 42% das novas mães deixam o trabalho ao parir. 35% param as ocupações 10 anos depois de dar à luz. E as que permanecem no mercado de trabalho enfrentam outra questão. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que a maioria das mães ocupam cargos que remuneram menos. Para se ter uma ideia, no último trimestre de 2023, o salário médio das mães era de quase R$ 2.760, valor 10,5% menor do que o que foi pago para as mulheres sem filhos. Quase 26% menor que o salário pago aos homens sem filhos. E cerca de 30% menos do que o recebido por homens que são pais. Mas o importante é que existem algumas estratégias que podem ser desenvolvidas ou aperfeiçoadas pelo setor público e também pelo setor empresarial para ajudar essas mulheres a permanecer no mercado de trabalho. E aí, entre elas, nós podemos destacar a questão do trabalho híbrido. Algumas funções podem ser desenvolvidas em formato híbrido e isso poderia, sim, ajudar essa mulher a conciliar as diversas jornadas que ela enfrenta no seu dia a dia.